E meus irmãos, você sabia que amor morre? Amor morre. Amor é igual um fogo. Se não tiver combustível, apaga. Amor morre. Amor de marido e mulher morre. Alguns aí até já experimentaram o velório dele. Amor de pai para filho morre. Amor de filho para pai morre. Amor de amigo morre. Amor de irmão morre. Amor morre. Só que tem um detalhe. Nunca de morte natural. Nunca. O amor nunca morre sozinho. O amor só morre assassinado. Ou quando você deixou morrer. Eu até escrevi o nome da mulher aqui, que é o nome chique. Terry Schiavo. Lembra desse caso? Esse caso não mexeu muito com o mundo no seu final. Porque coincidiu com a morte do Papa. Então a coisa ficou meio... Mas gente. É um dos episódios mais medonhos. Um dos capítulos mais horrorosos da história recente. Do ser humano. Aquele homem lá. O marido dela. Que não quer saber o nome dele. Que inclusive já tinha outra amante. Já há mais tempo. Que decidiu que iria desligar os aparelhos. Que não ia mais dar comida. Que não ia dar mais água. Ia deixar a coitada morrer. E o mundo assistiu. E alguns inclusive indiferente. Há uma agonia que demorou treze dias. Deixa eu morrer. A chamada eutanásia. Vou dizer uma coisa a vocês. Com muita dor no coração. Porque você fechou-se a ação do Espírito Santo. Muitos aqui. E em casa também. Estão fazendo igualzinho o marido. Da Terry Schiavo. Estão deixando os seus amados morrerem.